Um jovem foi morto a tiros nesta madrugada em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. A polícia acredita que ele foi alvo de um acerto de contas do tráfico de drogas. O silêncio da madrugada interrompido por tiros, disparados numa única direção. Um veículo em fuga em alta velocidade. Foram essas informações que a polícia teve antes de descobrir o que havia acontecido nessa avenida do bairro Shangri-La em contagem. Testemunhas contaram para a polícia que viram um carro branco circulando pelas ruas do bairro. Minutos depois, houve uma rajada de tiros. A polícia disse que recebeu pelo menos três ligações de moradores informando sobre o tiroteio. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo do rapaz. O jovem, que tinha entre 18 e 20 anos, estava de bicicleta. Ele nem teve tempo de fugir dos assassinos. Morreu ali mesmo, atingido por dezenas de tiros. O perito encontrou 54 cápsulas de calibres diferentes. A vítima estava sem documentos. No bolso do jovem, só havia uma chave e um celular. O homicídio ainda vai ser investigado. Mas a polícia acredita que se trata de um acerto de contas do tráfico de drogas. Os suspeitos fugiram e estão sendo procurados.